Vai, vou filmando. Vamos lá, vamos. Aí você vai, Lulu. Faz, faz bichinho, faz. Lulu. Olá, Lulu. Sabe aí, olha. Ela tá querendo no lugar. Tá, tá querendo ali. Lulu, faz bichinho, faz. Sabe aí, olha, sai. Tá pra lá. Olha o óleo. Tá de mim. Ah, meu Deus do céu. Olha o coragem do bicho. Que feliz. Meu Deus. Ele tava dormindo. Sai, olha. E ele acha que tá brincando. É. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai lá, vamos lá. Tava bem no meio. Tava, né? Tava. Tava. Lulu, deu trabalho pra vovós? Sim. Deu trabalho? Deu não, né, Lulu? Deu não, mamãe? Correu, correu. Cadê o Oliver? Pronto, agora achou a cadeira. Dá tchau pra vovó, tua vovó. Tchau. Tchau, tchau. Agora fala tata. Tata. Ih, foi embora. Olha que vale a cabelo agora.